Jesus é o meu salvador. Ele sacrificou a sua vida por mim. Ele sacrificou a sua vida por você. Quem mais carregaria a sua punição? Quem mais faria isto? Jesus fez. Em todas as suas falhas e erros, Jesus ainda veio e morreu por você. Já ponderou sobre como a reverência a Deus será universal? Que ninguém conseguirá olhar para o seu rosto? Sinceramente acredito que nesse dia veremos um lado de Deus que nunca vimos antes. Veja o Apocalipse 20, versículo 11 E eu vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava. Da sua face fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Quem é este cuja face faz a terra e o céu fugirem? Este é o Juiz, o Grande Criador, o Alfa e o Ômega, El Shaddai, Elohim, Adonai, Deus Todo-Poderoso, o Poderoso Criador que é de eterno para eterno, que não tem começo nem fim. Ele será o Juiz nesse dia. Cada palavra inútil será julgada. A Bíblia nos diz repetidamente que um dia nossas vidas serão examinadas. Mateus 12, verso 36 Digo-vos que de toda palavra frívola que as pessoas falarem, hão de dar conta no dia do juízo. Eclesiastes 12, verso 14 Porque Deus trará a juízo toda obra, com tudo o que está encoberto, seja bom, seja mal. Judas, 1, verso 14 e 15 E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo Eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as palavras duras que pecadores ímpios falaram contra ele. Apocalipse 20, verso 12 E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Romanos 2, verso 16 No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. O dia do julgamento é um evento inevitável que ninguém pode evitar. Você pode escolher evitar ir à igreja, ler a sua Bíblia, ou mesmo fugir das suas próprias responsabilidades. Mas as Escrituras deixam claro que há um compromisso do qual não podemos escapar. Hebreus 9, verso 27 Afirma E assim como há ou és homens está ordenado morrerem uma vez, vindo, depois disto, o juízo. Seja pela morte ou pelo segundo advento de Jesus, Jesus, cada indivíduo terá de comparecer perante o tribunal para ser avaliado de acordo com suas ações, atos e palavras durante o seu tempo na Terra. O dia do julgamento não é opcional. É um dia designado quando todos os indivíduos receberão as suas devidas recompensas, sejam elas boas ou más. Então, eu te pergunto hoje, Você está ciente dos aspectos da sua vida que serão revistos? Hoje, vamos nos concentrar em um deles. Vamos refletir sobre as palavras de Jesus encontradas em Mateus 12, verso 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens falarem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Muitas pessoas consideram palavras como meras ilusões, falando sem pensar e assumindo que suas palavras não têm peso. No entanto, Deus percebe as palavras de maneira diferente e revelou a sua importância para nós através da Bíblia. Em Mateus 12, verso 36, duas palavras são de grande importância neste versículo. A primeira palavra é ociosa, derivada da palavra grega argos, que significa não ocupado, ocioso, inativo, sem fazer nada e estéreo. Quando Jesus a aplica aqui em Mateus 12, verso 36, transmite a ideia de descuido ou palavras casuais. A segunda palavra, conta, se origina da palavra grega apodidomi, significando dar uma resposta. Jesus está transmitindo que todos serão responsabilizados, até mesmo por seus comentários casuais, pois terão de prestar contas a Deus. De acordo com o Programa de Pesquisa em Biologia, a pessoa média USA aproximadamente 16 mil palavras por dia, o que soma a 112 mil palavras por semana, quatrocentos e quarenta e oito mil palavras por mês, e um impressionante total de cinco. Vinte e oito milhões de palavras por ano. Ao longo de uma década, isso equivale a cinquenta e dois ponto oito milhões de palavras. Notavelmente, cada uma dessas palavras está sendo registrada. Enquanto eu não consigo entender como Deus mantém o registro das palavras de cada pessoa, tenho certeza de que um registro está sendo mantido. No dia do juízo, Deus não apenas examinará os destaques de nossas vidas, mas mergulhará nas minúcias da nossa existência. Cada palavra, decisão, ação e pensamento será examinado. É por isso que devemos ter cuidado com nossas palavras. As Escrituras nos iluminam vividamente sobre a natureza do dia do julgamento, que consiste de duas partes distintas. A primeira parte envolve aqueles que têm aceitado Jesus Cristo como o presente de Deus para a vida eterna e possuem uma fé forte nele. Em João 5, verso 22 e 23, aprendemos que o Pai confiou todo o julgamento ao Filho. Quem honra o Filho, honra o Pai que o enviou. Durante este julgamento, Jesus avaliará as palavras e obras de cada crente e determinará a recompensa que será dada ou retida na eternidade. conforme dito em 2 Coríntios 5, verso 10. É importante notar que este julgamento não determinará a salvação eterna, uma vez que nenhum crente pode perder a sua salvação. Em João 10, verso 28, Jesus assegura, Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém os arrancará da minha mão. A segunda parte da sentença refere-se a O.S. não-crentes que serão julgados de acordo com a sua autodireito e sua falha em cumprir os padrões de Deus, conforme descrito em Romanos 3, verso 20 e 3. Isso é frequentemente chamado de julgamento do trono branco. Quando Jesus retornar, seremos responsabilizados por cada ação e obra, incluindo as palavras descuidadas que proferimos. 2 Coríntios 5, verso 10. Nos alerta, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merece pelas coisas feitas, enquanto no corpo sejam boas ou más. Estas são as palavras de nosso Senhor, e devemos refletir sobre seu aviso. Embora possamos esquecer muitas das palavras que falamos, Ele não esquece nenhuma. Provérbios 10, verso 19. Nos lembra, quando as palavras são muitas, o pecado não falta. A fala é um dom, mas também carrega uma grande responsabilidade. Podemos esquecer as palavras que falamos ou as conversas que tivemos sobre nossos semelhantes, mas Deus não esquece. Ele registra meticulosamente cada palavra, e um acerto de contas nos aguarda no dia do juízo. A fala tem um poder persuasivo e influente que pode causar danos e deixar cicatrizes profundas, com consequências duradouras. As palavras proferidas podem persistir como um veneno moral, causando tristeza, tormento e escuridão interior. No entanto, aqueles que são culpados de tais ações não escaparão da punição. Podemos esquecer, mas Deus não esquece nada. O que esquecemos continua a fazer seu trabalho prejudicial. Aqueles que mancharam a reputação de outros por meio de calúnias podem manter uma boa reputação eles mesmos, cantar canções espirituais. Mas você percebe a profanação, superficialidade e hipocrisia nisso, como Deus percebe isso. O que devemos fazer, então? Devemos ficar tão impressionados com o nosso reconhecimento de culpa que aprendemos a ficar quietos de uma vez por todas e a ouvir o que Deus diz. Mas eu vos digo que no dia do juízo os homens hão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Há ações que podemos e devemos corrigir, principalmente com as pessoas que prejudicamos e também com aqueles a quem envolvemos em uma conversa. No entanto, e isso é profundamente grave, há injustiças que não podemos desfazer. Desejo guardar meus caminhos para não pecar com minha língua. Vou manter minha boca em xeque? O Senhor colocou uma guarda sobre minha boca. Disse Davi. Salmo 39, verso 2. E Salmo 141, verso 3. E do Senhor Jesus é dito que Palavras graciosas fluíam de sua boca. Lucas 4, verso 22. As palavras revelam se alguém tem um coração bom ou ruim. Amem. Se você gostou, se inscreva-se no canal e tive o sininho. Deus abençoe e até o próximo vídeo.